Doutor, tive 14 óvulos, 9 estavam maduros, 7 fertilizaram, chegaram no estágio de blastocisto, 7. Qual é a chance que tenho de serem euploides? Tenho 28 anos. Quando a gente tem menos de 30 anos, as chances deles serem normais, ela perguntou euploides, mas que dizer normais, ou seja, que tenham dos três pilares que falamos que era informação, energia e o ambiente, que é você que vai receber os embriões, a informação, as chances dos 28 anos é maior a 50%. Então se ela tem 7, a gente esperaria estatisticamente mais ou menos que 4 sejam normais. Doutor, mas ela pode ter 5 normais? Pode ter 3 normais? Sim, pode ter só 3 normais, porque quando a gente fala de estatísticas, as estatísticas dizem que de 100 embriões de mulheres de 28 anos, mais ou menos 65 a 70 eram normais. Mas isso não quer dizer que uma mulher possa ter tido talvez de 7, 2 normais, e outra mulher de 7 teve 5 normais. Então é importante que vocês entendam que a estatística é um número, é uma expectativa, mas não necessariamente ela é tua, que vai se cumprir isso quando a gente tem alguns poucos embriões, né? Então se tiver 100 embriões, provavelmente essa seria a estatística. Concluindo, altíssimas chances de ter embriões euploides sim, porque tem menos de 30 anos. Embriões de 5º ou 6º dia são considerados euploides? Não, importantíssima essa pergunta. Embrião de 5º ou 6º dia não é euploide por ter chego até o 5º ou 6º dia. Embrião de 5º ou 6º dia, ele tem uma evolução, ele pode ser super, super bonito, mas não tem nada a ver com informação genética. Quando a gente vê embriões com alterações, eles são lindos, lindos. Mas se a informação genética, quando foi dividir, esse cromossomo levou um pedaço a mais, ele vai ter mais informação e aqui menos informação. E quando você vê a biópsia, a imagem do embrião, e fizeram biópsia, estava ótimo. Temos aqui 5 embriões, desses 5 embriões, temos uns que são morfologicamente, que tem uma característica fantástica, na verdade, todos são entre classe A, A, ou classe AB, ou BB, que são embriões de altíssimo potencial. Todos os embriões que têm A ou B, indiferente da combinação, são embriões com um altíssimo potencial. Tínhamos 5 embriões. E desses 5 embriões, isso é uma paciente que ela fez biópsia desses 5, que eram 5 de classificação ótima, 2 eram normais. Então, ela teve blastocistos, fez a biópsia, porque era uma paciente de 37 anos, mas teve abortamento recorrente. Então, queríamos saber realmente se não era a causa do embrião, e ela poderia ter transferido aqui, pelo menos, um par de embriões que não tinham chances de gravidez. Então, é isso que a gente está visualizando aqui, e respondendo a essa pergunta, que diz embrião de 5º ou 6º dia, são considerados euploides, não são considerados euploides os embriões blastocistos. Tranquilamente, como essa mulher, você pode ter só alguns. E, doutor, qual a probabilidade de um embrião D6-4BC implantar? Então, quando a gente tem um embrião com classe C, eles estão com um potencial menor a 50%. Então, quando eu tenho aqui uma probabilidade de um embrião D6-4BC, é um embrião grau 4, que nós tínhamos aquele grau de blastocisto, que tinha pequeno, médio ou maior, que está bem expandido, o grau 4. Esse embrião, ele tem uma boa expansão. B, é a parte, a primeira letra, ela fala sobre aquela massa celular interna, que é o que vai dar o embrião, e a parte externa seria aquele C. Tem um potencial menor, tem um potencial de implantação menor a 50%. Doutor, mas, é isso que quer dizer? Tenho que descartar o meu embrião? Jamais, meninas. O que vocês têm que saber, todos os embriões que têm vitalidade, têm chances de gravidez. Todos os embriões que estão vivos, têm chances de gravidez. Se ele formou um blastocisto, ele tem chances de gravidez. Então, é importante que vocês entendam que, quando você vai para a transferência, a gente tem que pensar que temos 100% ou 50% de chances de positivo, 50% de chances de negativo. Então, sim, temos as duas chances, e não existe. E aqui é preto e branco. Engravidou ou não engravidou, indiferente, você tem 50% e 50% quando vai fazer a transferência de um embrião. Doutor, então, para que serve essa classificação? Serve para a gente entender e para poder te dizer o prognóstico, e para poder te dizer, olha, você tem um embrião grau B ou grau C, por exemplo. As chances são menores, se você quiser e podemos conseguir mais embriões, vai te ajudar a que você tenha maiores chances de gravidez e maiores chances de ter um segundo filho, por exemplo. Mas, doutor, eu tenho só esse embrião? Não me interessa a classificação. É meu embrião, e como eu sempre sou, tenho muita esperança. Eu sei que tenho que ter pé no chão, que posso não engravidar. Se a qualidade é C, por exemplo, as chances são menores, mas não quer dizer que eu não terei meu bebê, assim como a gente tem claramente milhares de bebês com embriões classe C. De novo, quando eu vou com meu embrião classe C à transferência, ele é minha esperança, ele vai me dar meu filho, e tenho 50% de positivo e 50% de negativo. Por quê? Porque não tem outras opções. Indiferente o que aconteça. Indiferente o que aconteça.